Todos nós estamos em um rio dentro de um barco Quando a água é parada, só tem uma maneira de você andar nesse rio Como que é? Como que é? E pra remar tem que fazer E força desgasta Talvez você está desgastado agora por fazer tanta força Não é porque é fraco Mas tem um momento Que quando você chama o Espírito Santo, ele move as águas E quando as águas movem O que você faz com os remos? Recolhe e a água leva Olhem bem pra mim, minha igreja amada Está na hora de recolher os remos E ser levado pelo Espírito